Galera, tem uma coisa muito estranha acontecendo. Eu tenho a localização em tempo real da minha irmã. E esse horário era pra ela estar na escola. Porque ela tem um negócio chamado, acho que é itinerário, eu não sei muito bem o nome. Que ela fica na escola até mais tarde. Só que tá dando aqui pra mim. Que ela tá na praia. Isso é muito estranho. Se ela estiver na praia esse horário, isso significa que ela tá matando aula. Eu preciso descobrir isso, eu preciso investigar isso. E eu até queria a ajuda do Luiz. Mas ele tá com muita dor de dente, porque ele arrancou o dente. Isso na verdade não é dor de dente, né? É uma dor. Ele não vai poder me ajudar. Mas eu acho que eu vou ligar pra minha mãe. Oi, mãe. Oi, querida. Ô, mãe, seguinte. Você sabe da Ju? A Ju tá na escola. Na escola? Ah, sim. Ah, entendi. E você já falou com ela hoje? Ah, já falei. Inclusive, porque eu vou buscar ela. E ela falou que eu vou pegar ela mais tarde. Na escola. É, na escola. Hum, entendi. Tá bom, tá bom. Ah, o que foi? Não, não. Não foi nada, não. Fica tranquila. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau. A minha mãe não sabe que a Ju tá na praia. Galera, fiquei aqui pensando, né? Tô achando muito estranho o fato da localização da Ju tá dando na praia. Minha mãe tá achando que ela tá na escola. Só tem uma pessoa que pode realmente saber. A melhor amiga dela. Vocês sabem que a Ju e a Júlia são muito amigas. Elas não se desgrudam e uma sempre sabe o segredo da outra. Então, eu vou ligar pra Júlia e vamos ver se ela vai dizer que a Ju tá na escola ou na praia. Oi. Oi, Júlia. Oi, Rafa. Você sabe da minha irmã? Cara, eu acho que ela tá na escola. Você não tá com ela? Tô. Ah, vocês estão na escola, então? Estão. É que eu tô... Mas ela tá quente. Ah, entendi. Entendi. Hoje é o dia que vocês ficam até mais tarde, né? É que a gente tem itinerário. Ah, tá bom. É... Eu vou ligar pra ela. Tá, tá bom. Beijo. Beijo, tchau. A Júlia confirmou que a Ju tá na escola. Só que eu tô achando isso muito estranho. Porque a localização dela tá dando na praia. E, assim, melhores amigas geralmente uma acoberta a outra. Então, vamos ver o que a minha irmã tem a dizer. Gente, eu tô achando isso tudo muito, muito estranho. Então, eu já peguei aqui minha bolsa. Vou pra praia enquanto eu ligo pra Ju. Só tem uma alternativa. Alguém pegou o telefone dela. Ela emprestou o telefone pra alguém. Mas isso seria muito, muito estranho. Ela não costuma fazer isso. Então, eu já vou sair de casa pra me adiantar. E vou ligar pra ela no caminho, sabe? Eu já vou ligar pra ela no caminho. Pra não dar tempo dela sair de lá. E evitar que eu pegue ela no flagra. Porque é isso que eu quero fazer. Será que vai matando lá? Eu vou ficar muito brava. Gente, já tô indo. E vou ligar agora pra Ju. Vamos ver qual vai ser a desculpa dela. Alô? Ô Ju, onde você tá? Oi, eu tô na escola. Na escola? É, eu tenho itinerário hoje. Ah, entendi. Eu tava pensando em te buscar hoje no colégio. Não, não precisa não. Eu vou pra casa da minha amiga. Quando eu sair daqui. Ah, não precisa? Você sempre quer que eu te busque no colégio hoje? Não precisa? Não precisa. Eu vou pra casa da minha amiga, ué. Não, mas é que eu tô passando perto da sua escola. Eu faço questão. Mas eu não vou sair agora, minha... Não, minha aula não acaba agora. Minha aula só vai acabar daqui a duas horas. Eu espero. Duas horas, né? Mas eu vou pra casa da minha amiga. Não precisa. Tá bom, então. Tchau. Beijo, tchau. Você viu que... Vocês ouviram no final da ligação? Tinha uma outra voz junto. Eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que ela e a Júlia estão juntas na praia. Eu botei a localização que tava dando no GPS dela. E estou indo pra praia, que é onde tá dando a localização dela. Só que ela tá se mexendo, gente. Eu não sei se ela tá querendo meio que ir pra algum outro lugar. Mas eu vou chegar, eu vou encontrar ela. Eu vou perguntar por que que ela tá me enganando. Galera, já cheguei na praia. Agora eu tenho que ficar com muita, muita atenção. Pra saber onde ela tá. Porque a praia é enorme, né, gente? Estamos no Rio de Janeiro. A praia é muito grande. E assim... Como é que eu vou achar ela aqui? Tá dando cada vez mais perto o GPS. Então eu tenho que ficar muito atenta. Eu vou procurar algum lugar pra estacionar. Porque eu acho que aí sim vai ser mais fácil da gente procurar ela e encontrar. Porque, como eu falei, o GPS tá dando que ela tá bem próxima daqui. E a escola dela, gente, não é nem um pouco perto desse lugar. Então, realmente, se ela tá com o celular dela, como eu falei com ela, ela tá com o celular. Ela tá por aqui. Galera, acabei de chegar aqui na praia. E como vocês podem ver, a praia não tá tão cheia. Mas, de novo, assim, tem bastante pessoas. Como é que eu vou achar a Ju no meio de tanta gente? Ela gosta muito de ficar no mar. Mas ela também gosta muito de pegar um bronze, né? Tal, de fazer marquinhos. Então eu vou dar uma olhada ali. Passar entre as mesas, as cadeiras, os guarda-sóis. Dando uma olhada. Ó, gente, tô indo mais ali pra perto da água. Eu tô vendo que tem poucas pessoas na água. Parece que o mar tá agitado. Então eu acho que ela não vai tá no mar. Porque ela tem medo, né, de afogar e tal. Então, assim, é porque não tá por aqui. Oi! Você viu minha irmã por aí? Você viu minha irmã? Sim, ela foi pra casa. Ela foi pra casa? Sim. Ah! Ué, ela tava aqui? Ela tava sozinha? Não, ela tava com a melhor amiga dela. A Júlia? Sim. Hum, bom saber, bom saber. Gente, acabei de ter a prova concreta. A Ju viu uma funk e ela me contou tudo. Meu telefone tá vibrando aqui, galera. Deixa eu ver. Parece que ela tá se movimentando. Realmente, ela não tá mais aqui na praia. Mas ela também não tá em casa. Eu vou pra esse endereço novo. Gente, eu encontrei elas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a gente pegou uma câmera de super zoom e a gente tá filmando ela e a Júlia. Elas estão aqui no restaurante em frente à praia. A praia tá ali do outro lado. Eu vou mostrar pra vocês. A praia tá ali. E o restaurante é aqui atrás de mim. E elas estão ali conversando de boa. Eu vou ver se eu consigo entrar nesse restaurante, me disfarçar pra ver se eu consigo escutar a conversa. Não sei. Sem ser percebida. Só que tá sendo um pouco difícil eu não ser percebida. porque as pessoas tão me reconhecendo, né? E... Assim. As pessoas podem me reconhecer e acabar falando Sua irmã tá bem ali e tal. Mas eu vou tentar, gente. Eu vou tentar entrar no restaurante e pedir uma mesa. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu quero chegar lá. Eu vou ter que falar com ela. Não vai ter como. Gente, nós conseguimos entrar no restaurante. Tô vendo a Ju, ó. Ela parece que tá tomando um suco de morango. E ela tá bem tranquila. Eu vou ligar pra ela agora e vou ver o que ela vai me falar. Vou ver se ela vai perguntar. Você já tá em casa e tal? Vou perguntar aqui pra ela. Vamos ver o que ela vai me responder. Oi, Ju. Oi, Ju. Tudo bem? Onde você tá? Ainda tá na escola? Ah, atrasou. E você tá fazendo o que no colégio, de bom? Sentada na sala. Tá escrevendo uma redação pro Enem. E qual que é o tema da sua redação? Gravidez na adolescência. Mas eu tô escutando um barulho no fundo, uma música. A Julia tá cantando? O quê? O quê? Eu não tô entendendo nada. O quê? Ju? Ju? Gente, a ligação caiu. Eu não sei. Ela falou que tava escrevendo uma redação pro Enem. E assim, ó. Eu escutei ela falando que vai me bloquear. Ela falou que vai me bloquear. Eu não acredito. Ela me bloqueou. Gente, eu tô chocada. Ela inventou toda uma história. E a Julia tava rindo. Enquanto ela fazia isso. E ela tá falando, tipo assim. Ah, é bom que eu bloqueio. E aí, eu não tô entendendo muito bem. Aí, tá filmando tudo escondido, gente. Mas eu vou seguir ela. Eu vou descobrir pra onde ela vai. E por que que ela tá mentindo pra mim. Só que agora eu vou ter que disfarçar. Vou ter que pedir uma água. Alguma comida aqui. Porque eu tô no restaurante. E, enfim. Eu não quero que ninguém perceba que eu tô aqui pra espionar a Ju. Gente, a Ju já pediu a conta. E eu acho que ela vai embora. Ó, tá levantando. Tô pegando as coisas. E esse é o momento. Esse é o momento que eu vou atrás dela. Esse é o momento que eu vou confrontar. E entender por que que ela falou pra mim que ela tava no colégio. E, na verdade, ela não tava. Vou esperar só ela sair daqui. Eu não posso trazer ela de vista, gente. Ela já se afastou. Eu vou lá. Eu vou lá agora. Eu vou lá agora. Eu vou lá agora, gente. Vou ter que ir. Vou ter que ir agora nela. Vou ter que ir. Ai, gente, eu tô com um pouco de vergonha. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Escola, né? Escola. Isso que é escola? O que que você tá fazendo aqui? Ué, eu que pergunto o que que vocês tá fazendo aqui? O que que vocês tá fazendo aqui? É, você quase nos matou de susto. Eu também achei que era assalto. Mas eu quero saber o que que vocês tá fazendo aqui. Eu quero saber o que você tá fazendo aqui. Não. Não. Eu quero saber o que você tá fazendo aqui na praia. Eu quero saber o que que você tá fazendo aqui em horário de aula que você falou assim. Estou no colégio fazendo redação pro Enem. Eu não falei isso? Falou sem falar. Falou, não. Falou. E você, Júlia? Minha aula hoje acabou cedo. Eu não. Eu não sabia disso, gente. A minha amiga cancelou. A minha amiga cancelou. Não, minha amiga mora naquele prédio ali. É, aí a gente tava... A gente só desceu lá. É. A gente desceu. A gente tava na aula, a gente veio pra... Acabou mais cedo. Que aula? Que aula? A aula que eu estava. Que acabou tipo há 15 minutos atrás. Você pegou a gente bem na hora errada, né? Sim. Porque você ligou. Você nem estuda aqui perto. Eu estudo pertinho. Você pega um atalho? O dentro dos condomínios? Que mentira. Minha amiga mora aqui nesse prédio marrom. A gente só desceu agora. As duas. Vou levar vocês pra casa agora. Pode ir vocês. Não, não. Claro. E vão. Ah, mas vão. Acabou esse negócio de praia. Pode ir. Não, mas a gente acabou de chegar. Não, acabou de chegar o quê? Acabou de chegar o quê? Pode ir. As duas vão pra casa agora. Eu vou deixar a Julia na casa dela e você em casa. Não, só vai pra minha casa. Ela vai pra minha casa. Não. A gente vai ficar na praia. Tchau. Não. Tchau. Vou levar as duas pra casa. Pode ir. Meu carro tá pra lá mesmo. Pode ir pra lá. Não, vou pro outro lado. Vou ter que resolver isso aqui com a Ju, com a câmera desligada. Porque eu vou ter que levar ela pra casa. Não tem jeito. Volta aqui. Volta aqui. Volta. Volta. Galera, como vocês podem ver, consegui pegar a Ju e a Júlia. Elas estão ali atrás. E eu quero entender, Ju. Como assim? A minha mãe, ela não sabia que você estava na praia? Claro que sabia, né? Mas ela falou que você estava no colégio. Que você não sabia que você ia reclamar com ela. Que você é chata. Eu sou chata, gente. Vocês me acham chata. Mas, pessoal, você me fez sair da praia. Me enfiou no seu carro a forças. Forças? Eu nem pergunto as forças. Eu só falei que, né? Se você não viesse comigo, não teria presente de Natal. Então, achei justo, né? Porque eu estava na praia. É claro. Era o horário de aula, gente. Mas por que minha mãe te deixou faltar aula? Eu já passei de ano. E o itinerário não reprova. Não adianta. Tipo, eu já fiz todas as provas do itinerário. Não era por... Não adiantava eu ficar lá hoje. Eu ia ficar, tipo, pra me despedir dos meus amigos. Que eu vou ver amanhã na escola de novo. Hum. Entendi. Tudo bem. O quê? O quê, Júlia? Não. Fala mesmo, Júlia. Porque a gente estava na praia desde 1 da tarde. Estava bem melhor. E a gente sabe que estava bem melhor mesmo do que ficar aqui. A gente poderia estar vendo o pôr do sol agora na areia. Tô mandando uma... Elas queriam estar vendo o pôr do sol na areia, gente. Elas mandam ver o pôr do sol em casa. É isso. Eu tô levando as duas pra casa. Vou deixar a Júlia na casa dela. A Jú em casa. Comenta aí o que vocês acharam dessa investigação. E se vocês acham que eu devo investigar mais vezes a Jú. Pra saber o que ela tá fazendo. O que ela tá aprontando. E também depois eu vou ter que falar com a minha mãe, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.